Tá gravando? Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é... Pra quem me conhece, errei minha intro Pra quem me conhece, meu nome é Vince E pra quem não me conhece, eu sou o garoto do Me Diz Seu Nome, sua idade, sua altura com a sociedade Vince Nitt Um monte de gente conhece minha música porque bombou no TikTok Bombou no Instagram, até no YouTube tem milhares de visualizações Mas muita gente não sabe que fui eu que fiz essa música E quem sabe, eu deixei de ter nome Agora as pessoas me chamam de Me Diz Seu Nome Aí pra voltar bem pro YouTube Eu resolvi fazer um vídeo mostrando que Além de Me Diz Seu Nome, eu já passei muita vergonha na internet Eu tô na internet desde os 11 anos de idade Eu tenho 24 anos Eu resolvi chamar minha mãe aqui pra falar um pouco sobre isso Pra reagir a algumas coisas antigas E um amigo meu próximo, o Maurício Oi, essa aqui é minha mãe Oi, eu sou a mãe do Vinicius Hi, how are you? Agora eu tô aqui com o Maurício A primeira coisa que eu fiz na internet foi cantar funk Foi Eu nunca te contei sobre o que eu cantava funk Como que você descobriu, eu não lembro Eu via, eu via, eu via seu computador Porque a criança tem que monitorar Ele já sabe que eu cantava funk Já viu o primeiro que o nome é Só linguada nela É um vídeo só de beijo É verdade O vice-MC o DJ Pereira Você é louco, cachoeira Você é louco, Pereira, funk Só foi Deus de bom Ele ficou muito conhecido depois Ele fez um monte de música de sucesso Mas nessa época que ele ainda não era conhecido Podia ter sido um MC de sucesso Pra deixar ela pensando É só linguada nela É sobre beijo A música, amigo Ó, eu vou mostrar Tá, linguada na boneca Essa também linda Essa é que fala palavrão Não, tira isso É, aí eu fiquei tentando sem fazer coisa pra internet direito E eu fui fazer os vídeos lá no YouTube Aquele outro canal Ai, que bonitinho Então eu fui tomar um banho Eu fui ficar Corta a minha cabeça E pensar melhor na foto Quando eu tirei a roupa Eu vi uma marca Atrás de mim Eu vi aquela marca E eu pensei Cara Cadê seu rosto? Isso aqui deve ter sido um rabo amputado Eu devo ser o Goku Você não lembra disso? Não Eu vou tentar Virar um super saiyajin agora, mãe Meu Deus Será que você consegue? Não tem graça É horrível Muito engraçado Tem um que eu quebro um pouco também Nossa, e o do ovo da parede não O do ovo da parede foi mais recente Isso foi no Musical.ly Depois eu fui pintar o seu quarto E aquela mancha de ovo Que não saía Ainda tem? A psicóloga da parede, né? Não, eu passei papel de parede É, mas na pintura ainda tem lá a marca de ovo Eu tentei desligar a luz com o ovo Na verdade você conseguiu No meu projeto de ciências Eu vou ensinar a apagar a luz usando apenas esse ovo Prossiga Por quê? Eu briguei por causa disso? Não, você não vai falar Você aprontava muito Mas eu não brigava Nem na época que eu fazia os funk ruim Nem na época que eu fazia o canal Nem eu pulo Na verdade eu te incentivava com os funk Você quem queria Mas eu sabia que você ia ser artista desde pequeno É, o vídeo se chama Dia dos Namorados 16 anos sozinho nesse dia Tadinho, e agora é 24 Nossa Eu sou o Vinci E hoje eu vim falar sobre o dia dos namorados Olha o meu irmão É uma criocinha Essa hora é fofinho, gente Esse é tipo 2011, tá aí? Sou um garoto de 16 anos Que nunca teve uma namorada Você é vergonhoso Não só pra hoje em dia Sério Eu tenho amigas de 14 anos Que estão com várias E eu vou fazer 15 anos Não tem problema nenhum Se você tem 14 anos Você tá com várias E não tem problema nenhum Se você tem 24 Você não com ninguém Eu sou feio Eu sou feio Eu Eu nunca tive uma namorada E nem vou ter nunca Eu quero uma namorada Porque eu também quero Alguém Igual meus amigos De 14 anos Aí vai vir alguém Na época que o Musical ainda existia Hoje em dia é o Tik Tok É o Musical, né? É o do Musical.ly Foi o meu primeiro vídeo De sucesso Olha essa qualidade Que linda De repente tudo mudou A criatividade aflada São duas da manhã Que eu tô fazendo agora Musical.ly Me desvitei o que eu tenho Musical.ly Pra cozinhar o meu banheiro Musical.ly Pra ver que Me Diz Seu Nome Não foi o primeiro hit Musical Não foi mesmo Porque qual foi o primeiro hit Tá aqui, ó Foi Flopado Verdade Flopado O Flopado foi o primeiro hit Foi Então é percursor aí Eu já fazia Já fazia música Isso aqui é em 4 anos atrás Hitou muito Hitou Mas é que pro hit do Musical Era uma coisa muito menor Sempre que eu falo Muita gente lembra Fala Nossa, você cantava essa música também E o vídeo é muito legal Eu entendi um aplicativo Pensei que ia ser famoso Tem um milhão de seguidores E no fim só tem dois likes Agora eu tenho milhão de seguidores mesmo Eu tava pensando em fazer uma versão atualizada dessa música Seria ótimo Você aparece nesse vídeo Eu? Ah, que saudades De sair no shopping Saudades, né? Saudades de uma aglomeração Aqui eles Tudo pra mim Só um ritual louco Nossa, a gente na época também ficou bom A gente brincando Tem um bom dia Léo aqui também de costas Gabi Oi Bom dia Léo Sim, a gente conheceu ele A gente conheceu ele depois Na estreia lá É, ele foi em pré-estreia com a gente Não, não Eu filmando só você passando É porque eu tô fazendo um vlog aqui da Campus Party Aí eu tô... Recalcado, olha com quem eu tô Recalque Na verdade a gente não tá meio filmando a gente Eu ignorei o que a gente falou Isso é verdade Mas eu fumo Não, não A gente é bonito Olha pra mostrar pra você Eu tô manurizoso Foda-se que você tá aí Eu deixei essa parte sem som Porque tinha música com direito autoral Mas eu queria mostrar Que esse é o meu primeiro vídeo de comida Porque hoje em dia eu faço música com comida Lá dentro do Tik Tok Pra fazer suspiro com só dois ingredientes E no microondas pra facilitar Aprende ovo e açúcar Você vai precisar Separa a clara que é só o que você vai usar Se você não tiver açúcar de confeiteiro Baje no liquidificador o normal Até ficar bem fino que fique igual Bota-bota o açúcar na clara Até vira massa Faz bolinha Põe no microondas Dois minutos que ele assa Mas tu vigia Pra tu não deixar queimar Depois, depois que esfria É só aproveitar Faz o que você gosta E faz o que você tem possibilidade de fazer Sabe, eu faço Eu curto animação Minha faculdade é fotografia Aí eu comecei a fazer As coisas que eu fazia pro curso Tipo, eu tava aprendendo pintura digital Aí eu peguei e falei Vou colocar nas redes sociais Tem um monte de gente que faz isso Tá fazendo faculdade de fotografia Coloca conteúdo de fotografia Se você gosta de produzir Qualquer coisa que você tá fazendo Você pode produzir pra internet Eu demorei 18 horas Pra fazer esse vídeo de 15 segundos Ah, eu colo o Ara É Muito legal Nossa, eu demorei horrores E tá escrito Halloween errado A minha fase tentando ser blogueira maquiadora Ah, eu também já tive essa fase Até que deu bom esses vídeos Porque não ficou feio Mas é que dava muito trabalho Respeita as blogueiras Porque dá muito trabalho Fazer esse tipo de vídeo Obrigado mãe Obrigado Maurício E obrigado vocês por assistirem Dá um like aí Se inscreve aí no canal E se vocês quiserem Uma parte 2 Tem muito conteúdo Eu não falei nem da parte Que eu fazia música Que eu tinha uma banda Inclusive logo logo Novidades, hein Gente, tirei a barba Tá muito feio Tchau